Quem dirige e precisa ir ao centro de Parnaíba sabe a dificuldade que é para encontrar uma vaga de estacionamento O segundo maior município do estado também é o que possui o maior número de veículos em circulação, depois da capital Terezina E quem não consegue parar seu carro da maneira correta acaba optando por dar aquele velho jeitinho, mesmo que signifique burlar a lei de trânsito Falta de estacionamento e como é rápido aqui, se caso chegar atrapalhar alguém atrás ou na frente, posso sair tranquilo Aqui no centro de Parnaíba é fácil perceber vários flagrantes do desrespeito à lei de trânsito Aquele caminhão ali, por exemplo, só poderia estar estacionado para carga e descarga entre 18 horas e 6 da manhã Este outro motorista se irrita com a reportagem, ao ser questionado sobre a parada irregular Para quem circula ou tem as ruas como local de trabalho no dia a dia, fica fácil perceber a imprudência dos condutores A gente vê gente passando por Ataiana sem necessidade nenhuma Vem fazendo marmota de todo o sistema, não é só o motoqueiro não, é carro grande, é carro pequeno, é tudo A Guarda Civil tem intensificado a circulação nas áreas de maior movimento, sobretudo nos horários de pico Mas ainda assim é comum o flagrante do desrespeito A lei está certa e aquele que não tem de trânsito só sofre as consequências Quando você vai tirar sua carta de motorista, você vai lá para aprender o que é um trânsito Mas se você não entender, você só leva a multa